Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, basicamente o título é autoexplicativo. Nessa semana não tivemos nenhum movimento, mas tivemos no sábado a live falando sobre a ferramenta de controle psicológico, então quem tiver interesse, bem interessante, está no canal, está disponível com a Laís Conrad, a analista corporal. De qualquer forma, isso dito, o que eu vejo como mais descontado, nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 21 do 10. Lembrando sempre as análises aqui na descrição do vídeo, já para facilitar ali com o link, a gente começa com o Multilaser, o portfólio de produtos diversificados é algo bem positivo, a gente tem uma exposição, uma expansão constante nessa direção, não vejo racional para pressão na precificação, mesmo com algumas das áreas de produtos deles ali, com um pouco mais de aperto, um pouco mais de dificuldade no comparativo com o momento da pandemia. A loja Zener, muito positiva e alinhada, extremamente descontada, assim como o Burger King, que muda para a Zemp 3, não sei se já mudou, acho que não ainda o ticket, mas eventualmente a gente muda aqui, de qualquer forma, BKBR 3 ou Zemp 3 é a mesma operação, a operação vem muito bem, zero de racional para o preço descontado, especialmente com a melhoria contínua do resultado versus o período pré-pandemia. Boa vista, a operação muito alinhada, muito positiva, divulgou a semana passada, se não me engano, no Compondo da Tese, a gente tem isso, o controle que eles fizeram ali e o quão beneficiário foi para operações que tiveram redução nas fraudes, através da conduta, que foi uma operação comprada, tem ainda um pipeline forte de novas operações a serem compradas, eles ainda não estão acelerando nisso, mas estão de fato com caixa e com disponibilidade de compra de novas operações, mas Alpa Gatas, Alpa 4, com um movimento de reestruturação muito positivo, e aí eu estou falando especificamente da Rotis e da retirada de Osklen, a marca esportiva, se não me engano, a Mizuno, o preço completamente escasal da realidade, Neo Energia ativo de infraestrutura elétrica com operacional financeiro muito positivo e crescimento contínuo alinhado com investimento sempre crescente para manter aquele ritmo de evolução, Banco Pan-Americano, operação com resultados bem positivos, em uma área de classe de renda, de faixa de renda de C, D e E, onde você tem um apoio praticamente garantido por qualquer um dos governantes que venham a ser eleitos, então para a gente acabar sendo positivo, o preço não faz sentido. A outra parte teve uma melhoria marginal no preço nessa última semana, ainda assim a operação veio com um trabalho de redução de participação em operações que não são do core, que não são do cerne da operação dela, e agora justamente com essa venda de ativos Oxiteno e Extrafarma possibilita ali um maior investimento vinculado a Ipiranga, Ultragás, Ultracargo e expansão de áreas, como a gente viu a pequena compra sendo feita para a geração de energia distribuída recentemente. A Klabin, o ativo, muito bem posicionado em embalagens sustentáveis, naquele processo de substituição de embalagem plástica de uso único por embalagem reciclável, renovável, sustentável, que seria ali que é derivado aqui de celulose, papel. O projeto de papelão andulado, muito positivo, Figueira, e as máquinas da Puma 2, a primeira em um empate que deve estar produzindo a 100% no final deste ano, e a segunda ainda em construção de papel cartão. É um andamento bem positivo que deve melhorar consideravelmente a produção da empresa e, por conseguinte, a operacional financeira, o que já vem muito positivo. A modalmais, M.O.D.L.3, com preço muito atrelado às ações da XP, então é um ativo ainda, naquela dependência de se vai ou não vai substituir as ações da M.O.D.L.3 pela XPBR 31, se não me engano, 31. Então, assim, é um ativo que vai bem, mas muda consideravelmente a avaliação ali, da forma de ver o ativo, dependendo de se a gente vai virar acionista da XP ou se vai continuar com uma acionista modal controlada pela XP. De qualquer forma, o terceiro trimestre de 2022, que começa agora essa semana, já começou, na verdade, com Sequoia, analisado no canal, vai ter já análise da XP, o que deve dar para a gente uma clareza maior aqui da situação. A M.O.B.L.3, a operação alinhada com a tese colocada no IPO, ampliando ali o físico, então, físico com digital, tendo resultados fortes, especialmente na área, na parte de logística, no que tange melhoria. O resultado, como um todo, da operação financeira, ainda precisando ali de mais tempo para ganho de escala, para a maturação das lojas de grande porte que foram criadas e por aí vai, mas a operação tem tudo aí para seguir um caminho bem positivo que não confere ali com o preço do ativo nesse momento. A Mega Ômega Energia, a tese extremamente positiva, alinhada com o setor de energia sustentável, com possibilidade de crescimento, avanço ali nos investimentos, especialmente com a capitalização mais recente, onde você teve emissão de ações primárias para a gestora na Europa por R$16, R$17, se não me engano. Acho que R$16 foi o preço, a gente está ali com preço no mercado de R$10, R$11, alguma coisa assim. Então, a operação ali captando fortemente de forma positiva para os acionistas atuais e possibilitando justamente um crescimento mais agressivo. A Ocean Pact, sem racional para o preço, a operação fez investimentos fortes em aumento e ampliação do número de embarcações. A operação no financeiro vem positiva, especialmente levando em consideração o tipo de operação que acaba tendo a depreciação mais forte, dado a quantidade de embarcações novas entrando ali para a operação, que eu não vejo como negativo explicado nas análises. A tese muito alinhada deve cada vez mais gerar valor para o acionista final, assim como a Log, que teve um desconto agressivo nos últimos dias, sem qualquer sentido, a meu ver. A operação não consegue fazer galpão rápido o suficiente quanto ela consegue alugar. Isso mostra justamente a capacidade, a positividade da operação, preço descasado do potencial, especialmente com vínculo no last mile, através dos galpões modulares, agora com a presença forte da Amazon como cliente. Neo Grid passando por uma remodelagem operacional, que eu vejo como viável e bem positiva. A gente deve ter ali cada vez mais a operação focada nos pontos que geram mais caixa, que são mais interessantes estrategicamente para a operação. Isso vai nos levar justamente a ver cada vez mais o andamento disso nos próximos resultados. Estou curioso para ver o terceiro trimestre, mas ainda assim, esse preço vinha caindo muito antes de entrar nessa remodelagem. A operação tem caixa bem direcionada, roda ok nesse momento, considerando que a gente tem ali uma remodelagem operacional e a gente deve ver os frutos disso à medida que a coisa vai evoluindo. Estou bem curioso para ver como é que foi o terceiro trimestre para entender justamente em que passo dessa remodelagem a gente está. A Melnick, com um preço muito descontado, assim como a MRV, que são as duas operações que estão extremamente descontadas do setor de construção civil, que é um setor que eu vejo como bem positivo. A gente não teve aquele efeito esperado tão negativo, esperado pelo mercado, foi comentado aqui numeras vezes que não era bem assim, mas dos juros mais altos e o reflexo disso numa queda brusca de financiamento imobiliário e compra de imóveis. Então, acho que as operações estão bem alinhadas para os próximos trimestres, especialmente se a gente começar a imaginar que a gente está chegando próximo ali de um topo de manutenção dos juros e eventualmente uma redução contínua. Havia, com preço completamente descansado da realidade, teve uma queda recentemente, novamente pilhada por imaginação de analista, não vejo qualquer racional, está tudo tranquilo quando é a minha operação, especialmente quando eu falo dos motores de crescimento, especialmente a parte logística e a parte do financeiro ali. Ah, o doutor Prev, por último, mais um ativo extremamente descontado que roda com um reloginho, entrega o que promete, a operação roda muito, muito bem há bastante tempo, não vejo qualquer racional para queda contínuo preço, acho que muito mais uma perda de popularidade de qualquer coisa que de fato justifique. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atingindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como maior detalhe, amanhã temos a live de segunda-feira, duas horas direto, tirando dúvida de vocês. Então, um beijo a todo mundo e nos falamos amanhã. Valeu, galera! Tchau, tchau!